Fala galera do meu canal, beleza? Iago Zeus. Galerinha, tô aqui de novo, o meu ambiente natural, que é a natureza, né? Essa mansão incrível que não tem guardinha pedindo CPF, RG, quantos anos que eu tenho pra ser autorizado pra entrar? Porque aqui foi feito na mão de Deus, o que é feito na mão de Deus é autorizado, né galerinha? Então eu tô aqui na natureza, dando uma voltinha aqui, minha cachorrinha, né? Tá brincando ali com os bichinhos que elas gostam de brincar, né? E eu aproveitando aqui, dando uma voltinha aqui, fazendo um vídeo aqui, né? Fim da tarde, são 4h50 da tarde, né? Fim de tarde chegando. E galerinha, uma coisa que eu gosto é do mato mesmo, da fazenda, entendeu? E aqui é um lugarzinho aberto, né? A gente pode vir aqui fim da tarde, né? Olha aí, ó. Um negocinho com laguinho aqui parado aqui, sempre bom aqui. Pra lá vai dar reflexo, né? Onde que eu mostrei no outro vídeo, mas ali ó. Limpinho galera, tá bem claro ali, viu? Não tem coisa mais linda aqui que umas coisas dessas não, que natureza, viu? Então o que acontece, galera? Aproveitando pra fazer um vídeo aqui. Porque sempre quando eu paro pra fazer uns vídeos assim, é porque eu tô pensativo em algo, né? Eu sou muito pensativo nas coisas. E o que acontece, galerinha? Eu parando aqui, né? Eu fico observando essas coisas assim, sabe? E eu não enjoo, galerinha. Eu não enjoo, né? Não enjoo, não enjoo, sei lá o que é mesmo. Mas eu não enjoo disso aqui, galerinha. Natureza, sabe? É uma coisa que me faz muito bem. Né? Em respirar. Às vezes você tá acumulado estresse, né? Do dia a dia. Na sua vida, trabalho, essas coisas. Você vem pro lugar desse aqui, ó. Parece que o vento que vem em você assim, ó. Do ar livre assim, ó. Vai embora seu estresse, sua agonia, sabe? Seu cansaço físico, mental. Então eu gosto muito de aproveitar essa área pra isso, galerinha. Então, né? Dona Botinha com minha filha aqui. Minha cachorrinha. Ela gosta muito de brincar. Eu fico feliz porque, ó. Natureza é linda. Ela pode fazer o cocôzinho dela, mijar. Não tem portão, não tem encheção de saco. Não precisa catar com sacolinha, né? Isso aqui é uma coisa natural, galera. Isso aqui é uma coisa natural. Os animais vêm aqui, sabe? Não tem essas coisinhas, essas frescuras de cidade, não. Entendeu? Por isso que eu gosto muito mesmo da roça mesmo, da fazenda. E eu tenho certeza que isso aqui, galerinha, lamentavelmente, vai ser trocado por papel. Papel quer dizer o quê? Por dinheiro, né? Porque, lamentavelmente, o dinheiro faz isso tudo. Olha aqui. Marca aqui, ó. Tô aqui no Shopping Park. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vou colocar pra vocês, ó. Vou soltar na frente, vou dar um reflexo. Mas é isso aí, galerinha. Isso aqui vocês podem ter certeza. Daqui a uns cinco anos, isso aqui não vai ter mais. Por quê? Vai ser comprado, ó, no papel. Na mão do ser humano. Porque o ruim é isso. Isso aqui me dá... Não, galerinha. Isso aqui me dá tanto uma paz, assim, sabe? Espiritual, mental. Sabe? Eu gosto de andar pra caramba aqui, ó. Isso aqui é um aconchego pra mim. Uma coisa que me satisfaz, sabe? Eu me sinto muito em paz aqui. Eu tenho certeza, como eu vejo que muitos lugares estão comprando terreno. Terreno, você sabe, né? Que é mato, essas coisas. Eu tenho certeza que, sei lá, pode vir uma empresa grande aqui. Uma caixa, né? Federal, né? Pode vir uma empresa grande aí, né? Uma C&A construtora, MRV. Lamentavelmente, pode comprar um lugar desse que é feito na mão de Deus. E o que acontece? Ah, eu que gosto de fazer, não vou ficar chateado. Mas eu não posso fazer nada, né? Eu não posso chegar e falar assim, ó, é proibido. Lamentavelmente, dinheiro faz isso, né, galerinha? Destrói coisas que é mais importante da vida do que o papel. Isso aqui é muito mais importante pra mim do que o papel, ó. Natureza, ar livre. Entendeu? Então eu fico chateado por conta disso, galerinha. Então por isso que eu aproveito mesmo, desfruto mesmo desse lugar lindo, maravilhoso. É o máximo que eu vou desfrutar, é isso mesmo. E não me arrependo, entendeu? Porque eu não dependo de modo de que acaba ficando andando. Eu amo andar de a pé mesmo aqui. E eu tenho certeza que, lamentavelmente, daqui a uns anos isso aqui não vai ter mais. Então eu aproveito mesmo, né? Nessa vida a gente tem que aproveitar o máximo, né? Quando tem vida, a gente não sabe de amanhã. Ou, aliás, amanhã não existe. Existe hoje. Então é por isso que eu aproveito mesmo, dou uma voltinha. Faço minhas coisas, dou minha caminhada mesmo. Faço minha caminhada. Tô felizão, né? Aí eu tampou do reflexo, era pra vocês verem certinho agora, ó. É isso aqui, ó. Não vai ter mais não, galerinha. Escuta o que eu tô falando aí, que uns quatro, cinco anos vai ter isso aqui mais não. Vai ser comprar pelo dinheiro aí, ó. Pelo papel, né? Se você dar amanhã, faz isso aí. Destrói tudo por conta de papel, sabe? É isso que é a tristeza. Do brasileiro, do mundo, entendeu? Mata por conta de papel. Destrói por conta de papel. Acaba por conta de papel. Isso aqui, galerinha, ó. Feito na mão de Deus. Isso aqui não tem coisa perfeita, não. Não tem coisa mais perfeita que isso aqui, não. Nem engenheiro constrói isso aqui. Engenheiro constrói uma casa de dez, vinte mil andares. Mas não constrói isso aqui, ó. Folha por folha. Ar por ar. Sabe? Não constrói uma paz dessa, entendeu? Só a natureza, só encontrar isso aqui, ó. Mas, lamentavelmente, eu sei que vai ser... Não vai demorar muito pra ser demolido isso aqui, destruído. Mas eu tô só pra aproveitar, galera. E o vídeo é esse, pessoal. Aproveita. Você gosta da natureza? Você gosta de uma roça? De uma fazenda? De um mato? Aproveita. Porque eu sei que daqui a muitos anos, né? É muita gente vivendo, muita gente morrendo. E o dinheiro sempre destruindo as coisas boas, que é isso aqui, ó. Né? Mas é isso aí, galerinha. Ó. Quem nasce do canal, se inscreve no canal. Tamo junto, Iago Zeus. E aproveita a vida, porque a vida passa muito rápido. E é isso aí. Valeu. Tamo junto. Fui, galerinha.